E aí, família, mano? Beleza, velho? Eu quero que tá trazendo mais um vídeo pra vocês, que eu não espero que tá vendo mais um vídeo de pessoal. Mano, essa semana vai ser bem diferentinho, mano. Nesse episódio e no episódio de quinta-feira, nós vamos estar upando os pokémons e colocando novos pokémons no time pra derrotar a Erika no sábado, mano. Essa é a meta que eu coloquei nessa semaninha e creio que nós vamos conseguir, mano. Por quê, cara? Cara, pra quem quer um pokémon muito bom, mano, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo um pokémon bem daorinha de se ter, cara, que é a Butterfree, mano. O ADM me deu um toque que a Butterfree era bem boazinha mesmo, é um pokémon bom e que talvez iria me ajudar lá no ginásio da Erika, mano. Pelo fato dela ser um pokémon bug, que tem habilidade do tipo voador, também ela é voador no caso. E tem também habilidade do tipo psica, ou seja, ela é incrível, mano. Ela dá super crítico na galera da Erika. Além do mais, ela é um ótimo pokémon pra hunts do tipo lutador, um ótimo pokémon pra hunts do tipo planta, pro hunts do tipo venenoso, mano. Pelo fato dela ter habilidade de psica, cara, ela é um pokémon muito bom e que várias habilidades dela aumenta. Special ataque dela, special defesa, ataque, a defesa dela em si. Mano, é um pokémon muito da hora. Eu vou mostrar pra vocês aqui como se fosse um teste. Eu capturei ela, bem dizer, ontem, mano. E eu upei bem rápido, mano. Level 10 você já... Eu capturei um cartepi level 2 e level 10 ela já tava butterfree, mano, né? E com o tempo ela ia aprender as habilidades e eu upando bem rápido. Então, vai ser um pokémon que eu vou mostrar pra vocês aqui, cara. Eu vou tá deixando aí embaixo, mano, um linkzinho que eu não fazia ideia de que existia. Que é um lugar pra Uber pro seu pokémon. Como é isso, mano? Você vai lá nesse link que vai tá aí na descrição. E você vai clicar, você vai colocar o seu pokémon. Qual pokémon você quer upar? Vamos supor que você quer upar um ratatá. Você bota ratatá. Qual o level do seu pokémon, mano? Vamos supor que o seu ratatá level 5. Você coloca o level 5. E bota ela pra filtrar, né, mano? E vai falar uns locais da hora pra você upar o seu pokémon, mano. Então, isso é muito bom. Eu não sabia da existência disso. Agora, eu só vou utilizar isso pra quando eu for upar meus pokémons, mano. Tá aí na descrição. Espero que vocês vão lá. E eu espero que também na descrição ou aí abaixo vocês deixem o seu like, mano. É bem importante vocês deixarem o like, família. Ajuda bastante no meu engajamento. Obrigado pelas visualizações no último vídeo, mano. Tem mais de mil visualizações. Vocês gostam muito da desgraça dos outros, né, mano? Na moral, mais de mil visualizações no vídeo eu desisti, não bem dizer, né, cara? Eu pe... P... P... O da vida, velho. Nossa, tava muito com raiva. Mas, mano, é bem importante vocês deixarem esse like, velho. Por favor, vocês estão assistindo o vídeo e não tão deixando o like, mano. O like me ajuda muito no engajamento. E comenta bastante também aí o que você achou do vídeo, o que você tá achando da série. É sempre daorinha, mano. E baixa o pessoal aí, mano. Lembrando que o game também é mobile. Então, let's go. Como vocês podem estar vendo, eu já tô com ela aqui. Ela já tá nível 35. Ela começa, cara, né? Quando você evoluir pra bater free. Confusion, Gush, Harden, Air Curter, Civil Wind, Psic, Kiver Dance e Bug Buzz, mano. Vamos dar um pouco de acionada aqui pra eu mostrar a mais pra vocês como ela é, ó. Você tem que ocupar, obviamente, Special Attack. Ataque, esses 10 de ataque que era só quando ela tava Kartepi, mano. Porque o Kartepi só tinha habilidade físico. Aí, pra mim, o pá mais rápido eu coloquei só 10 de ataque mesmo pra dar um dano gostosinho. Ela é hash. Ela tá 75%, 71%, né? Mais ou menos. Como vocês podem estar vendo aqui nos golpes dela, cara, a maioria é Special mesmo, né? Tá ligado? Aqui, ó. Tem Psico, Voador, Normal e Inseto. Mano, ela é... Ela é muito, cara... Sei lá, velho. E, tipo, level 40 ela aprende, tipo, Rush, mano. Que é habilidade de cura. 45 ela aprende Sinal Beam, que também, se eu não me engano, é dano, mano. Dá pra confundir o alvo. Ó, tem a Slash também, que dá dano, né? Você já useu a Slash algumas vezes. E tem o Pisaibin, mano, que é aquele raio, né, mano? Mano, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Level 35 ela já é gostosinha. Imaginem quando ela ganhar o Rush. Então, ela é um Pokémon que eu recomendo bastante pra vocês. Mas, Coyaco, eu capturei um Kartepi. Evolui pra Butterfree, mano. É um Pokémon que eu já recomendo pra vocês. Capture em Kartepi, mano. Kartepi é bem fácil de upar, né? Em isso. Porque no level 10 ele já pega o Butterfree e já libera o Confusion. Então, é uma boa. Agora, onde eu upo minha Butterfree, Coyaco? Mano, você vai vir aqui pra Cerulha, abaixo. Obviamente, eu vou deixar o link aí pra outros locais que você queira upar. Mas, aqui foi onde eu upei mais rápido. Você vai vir abaixo de Cerulha. E, depois, quando você vir abaixo de Cerulha, mano, você vai vir pra cá, velho. Deixa eu ver se estou de Ride Bike. Pronto. Você vai vir pra cá, mano. Pra esses Machop. No início, eles vão ser um pouco chatos com vocês. Mas, com o tempo, quando vocês forem liberando as habilidades e liberando essas aqui, ó, mano. Porque, tipo, o KV Dance ele aumenta, né? O coisa de vocês. O Special Attack, Special Defense e o Speed. E o Silver Wind também pode aumentar, mano. E, além de mais, ele dá defesa também pra você. E mais Special Defesa. Defesa e Special Defesa, exatamente. Tá aí, mano. É um Pokémon muito bom. Muito fácil de upar, tá certo? Ele não é difícil. Você precisa, obviamente, de umas por hora, né? No início, você precisa de... Não, acho que sempre é sempre bom ter coisas, né, mano? Como eu posso falar. Poções. Mas, aqui, velho. Você não morre, tá certo? Além de Psique e Confusion, mano. Também, ó. Ela tem um Air Cutter que também vai dar muito dano aqui, ó. Ó, cara. Ninguém entende nada, mano. E sempre você vai ter... É... Ó, Bug Buzz aqui, mano. Bug Buzz é essa habilidadezinha que vocês viram. E sempre vai ter habilidades pra aumentar o Special Attack dela. Special Defesa dela. Então, ela é um Pokémon muito bom, mano. Eu não fazia ideia de que ela era muito bom assim. Ela é um ótimo Pokémon pra quase todas as Hunts. Eu acho que ela só passa muita fome em Hunts de Voador. E Gelo, talvez. Né? Pelo fato dela ser Voador, Inseto. Em Hunts de Fogo, mano. Que Hunts de Voador. O que é que eu falei? Mas, não sei lá, né, cara? Vai em Hunts de Voador, ela passa mal também por conta que ela é... Ó, aqui, ó. Vai aumentando o Special, mano. Aí, ó. Que delícia, velho. Mano, é uma delícia isso, velho. É uma delícia, mano. Isso daqui, ó. Ela não morre nem a pau. Machop. Mano, ela mata brincando o Machop também, família. Basta você ter uma curazinha nela, mano. Você coloca a cura dela, ó. Pronto. Colocou a cura. Olha aqui. Você vem dessa aqui, ó. Os Broders vêm te bater. Te bater. Se eu sou esse daqui, ó. Aí, ó. Ó. Eles não te dão nem dano, pra falar a verdade. Tá ligado? Então, aqui, creio eu que é o melhor local pra upar ela. Agradeço de novo ao ADM aí pra me dar essa dica. Agradeço todo mundo que tá dando a dica, mano. Como vocês sabem, eu sou bem iniciante no jogo, né? Nunca joguei nenhum Poketib assim, desse Nipe. É a primeira vez que eu tô jogando Poketib assim. Me aventurando. E eu achei bem da hora, mano, né? Sem esses preconceitos, né? Com esse tipo de Poketib, cara. Mano, só joga, velho. Na moral. Joga o game, mano. Joga o game. Então tá aí, mano. Cara, incrível o Butterfree. Incrível demais. É um Pokémon que eu deixo pra vocês. Já dropei tanta coisa aqui, mano. Então, creio que ela vai ser de uma grande ajuda pra nós. No ginásio da Erika. Quinta-feira vai sair de outro Pokémon. Que já é um Pokémon que a galera vem me pedindo bastante. Pra colocar no time. Cara, e creio que vai dar certo, mano. Será um outro local que será bom pra Butterfree, mano? Não sei, velho. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês, família, aqui. Vou dar uma cortadinha no vídeo. Vou lá pro site, pra esse local, pra vocês. E vou mostrar pra vocês como funciona. É bom que eu vejo outro lugar bom pra Butterfree. Pera aí. Bom, como vocês podem estar vendo, estamos aqui, né, cara? Já na página. É bem fácil mesmo, cara. De você saber como funciona aqui. Por exemplo, ó. Vamos lá. Qual Pokémon você quer upar? No meu caso, eu quero upar a Butterfree, mano. Eu procuro ela aqui. Ou eu digito o nome dela, né? Butterfree. Qual o seu level do seu Pokémon, mano? Pode botar que eu levo 35. E clica aqui onde upar. Depois que você clica, vai abrir uma nova página com hunts da horinha pra upar seu Pokémon. No caso, a hunt de Paras e Parasect. Porque é boa lá, cara. Porque é voador. E psique dá muito dano neles, mano. Pelo fato dele ser inseto. E o fato de ser poison. Então, é muito bom. Hunt de Bulbasauros, mano. E evoluções. Que são... Aí lá vem, se eu não me engano, tem essa huntzinha. Pequena hunt de Tangela, mano. Ah, mas qual é? Ah, onde é essas huntz? Mano, é só você clicar em V, cara. Você clica em V. Tem até... Ah, mano. Esse game é muito bom, cara. É muito da hora mesmo. Já mostra aqui no mapa. Por exemplo, ó. Hunt com três andares de Paras e Parasect. Localizado em Digga. À esquerda de Viridia. Perto da Elite 4. Né? Ali, nós já fomos uma vez no início da série. Então, creio que aqui é bem da hora, mano. É bem da horinha mesmo. Então, nós podemos ir lá também. Né? Agora, se você não quiser ir nessa hunt, mano. Se você quiser ir numa, sei lá. Você clica em V aqui, ó. Ó, tá aqui. Onde é a huntz? Localizada ao leste de Vermilho, mano. Então, você vai lá. E vai... Mano, é bem da horinha mesmo esse mapa. Né? Mas vamos supor aqui que você quer outro Pokémon, cara. Vamos ver aqui. É... Huntz. Onde upar de novo. Você quer upar o seu Pokémon que você capturou agora, mano? Sei lá. Você quer upar... É... Um Nido... Um Senchuru. Você quer upar um Senchuru. Qual o level dele? Você pegou ele level 1. Nós vamos botar aqui o level 5 nele. Onde upar o Senchuru, Coyaco? Primeiramente, você vai upar até nível 20 no Bueiro, mano. O Bueiro, eu creio que é um dos melhores locais pra upar Pokémon assim, né, mano? Lembrando que isso aqui tá no beta, cara. Nossa, no beta tá bom assim. Imagina o redão. Né? Aí tá aqui, ó. Depois das usinas, né, mano? Pelo fato de ele ser ground, não levar tanto dano. Ó. Né? Matar esses Pokémons aqui, ó. Esses bichos aqui. Então, cara. Isso é o que você tem entendido. Então, vamos lá pro game de novo. E vamos em outra huntzinha que nós acabamos de ver aqui pra botar filho. No caso, vamos lá na hunt de Paras e Paraset. Ver como é lá. De Viridia. Ó. Tá aqui os Parasect. Realmente, eles não dão dano, não, velho. Né? Mas também eles também não dão essas coisas todas, não, aqui, de level, mano. Toma. Caraca! Menor sumiu, velho. Aqui, huntzinha gostosa, né, mano? Podemos já aumentar aqui o nosso Special Attack, Special Defesa. Né? Lembrando que eu dei level 35, não. Então, se eles indicaram aqui é porque realmente é bom. Vamos ver aqui, ó. Os Parasect já levam o quê, ó? Vamos ver quanta experiência esse bicho dá. Mano, o Arcante leva ele, ó. Toma. Deu 2% de experiência, só um Parasect, mano. E creio que deve ter um huntzinha mais pra baixo, né, mano? Olha aí, velho. É, deve ter, ó. E agora, com certeza, esses pokémons aqui, aqui abaixo, são mais fortes. Quer ver, ó? Ó, leva 59, mano. Aí sim. Aí, ó. Tome. Eita, desgraça. Tome forte. Ainda bem que ela upou. Se ela não upa, eu morro. Caraca, doido. Da hora aqui de upar mesmo, viu? Se eu me abater fim no upa ali, eu tinha morrido, mano. Caraca, tio. Vocês viram isso daí? Vocês viram isso daí? Mas acho que de muito Parasect assim, velho. Chega a ser... Chega a ser... Chega a ser, não. Chega a ser difícil mesmo. Vamos ver aqui, ó. Se vê o Wind e não com a habilidade, mano. Pronto. Pamo aqui. Toma o Gush. Toma o Harden. Brawl. Brawl. Eita. Vai de base. Caraca, mano. Você precisa chegar aqui pelo menos com um Special mais alto, viu? Mano, o Type Plus eu faço a festa aqui. Você tem que chegar aqui com um Special alto, mano. Pra falar a verdade pra vocês. E cuidado também, porque é difícil, né? Você ficar descendo e subindo aqui pelo fato desse buraquinho. Então é bem da hora mesmo, cara. Esse sistemazinho que eu não conhecia, velho. Como é que pode? Ninguém nunca me falou sobre esse local, mano. Sobre essa coisa, né? No caso. Ninguém nunca me falou. Nossa, eu marroguei muita experiência lá embaixo. Olha isso, mano. Eu acabei de upar e já tá com 20% aqui, meu Pokémon. Tá ligado? Então é bem da hora mesmo, cara. Dá muito dano. Você pode morrer, mas você vai levar pelo menos alguns Pokémon. Ah, cara. Mano, tão muito da hora mesmo. Esse Pokémon, cara. A Butterfree, ela é muito boa. Cara, ela é muito boa. Que Pokémon da hora. Vocês não têm ideia o Pokémon quão gostoso é, velho. Vocês tão vendo, né? Já é gostosinho jogar com ela. Imagina se vocês realmente pegassem um Cartepi, né? E o pano do início, mano. Vai ficar bem forte o Pokémon, velho. Na moral. Olha aqui, velho. Você não tem... Ó, acho que só com o Gusto eu levo esse baixo aqui, ó. Levar com Civil Wind aí. Levei, ó. Pra upar a habilidade. Mas da horinha. Esse foi o vídeo, né, mano? Esse vai ser um Pokémon. No caso, eu vou tentar deixar ela pelo menos level 45 daqui até lá. Ela é bem fácil de upar. Não demora tanto. Então, eu creio que vai ser uma ajuda enorme ela do nosso time contra a Erika. E também vou colocar outro Pokémon, mano. Que na quinta-feira eu trago pra vocês. Creio que também vai ser um Pokémon que vai nos ajudar. Né? Ou então, quinta-feira mesmo nós já podemos batalhar contra ela, velho. Eu não sei. Né, mano? Eu quero logo sair dali daquela mulher, velho. Porque eu preciso ir pra um Vistar Fuji, né? Preciso continuar a história, mano. N coisas ainda pra se fazer. Mas é isso, mano. Espero que tenham curtido o vídeo, né? Se você não conhecia esse sistemazinho que tinha no site, velho. Comenta aí o que você acha. No site, não. É uma página em si, né, mano? Comenta aí. Porque é bem importante mesmo. Tá bom, galera? Então, mano. É isso aí. Espero que tenham curtido. Vão lá. E deixa o like aí embaixo, cara. Até o próximo vídeo. Falou. Então, valeu. Uá!